Fala galera, tudo de boa? Galera, estou aqui pra gravar o vídeo, né? É de planos da Jogo, vou serem perdida, né? De... aí galera, vai entrar no jogo, né? É só. Olha, eu vou ficar subindo mesmo. Deixa eu baixar. E aí, eu vou ficar com a cabeça, né? Eu vou ficar com a cabeça, eu vou ficar com a cabeça, né? Tá, tá, né? Eu vou ficar com a cabeça, né? Eu vou ficar com a cabeça. Eu não vou ficar com a cabeça. Eu vou ficar com a cabeça. Eu vou ficar com a cabeça, né? Eu tô indo para a cabeça, com a cabeça. E aí Tchau, tchau. Vai, eu estou comendo ela para deixar a água em branca. Olha, essa água já era meio boa aqui na água. E aí eu vou comendo ela também. Vamos para a partida, não esqueça dos pontos, no capo e trabalha. Olha aí, olha aí, derrubou o meu topo. E aquele M&M, sabe? Eu não parei nessa parte. ... Essa coisa que eu abriu, eu não abriu só, já abriu no sofá, aí eu não continuo, assim que vai. Mãe, minha gente tá lá para o dia de novo, não tinha parecido esses bichos. Mãe, eu não continuo. Vou ver se eu te abraço, vou ver se eu te abraço. Vou ver se eu te abraço. Vou ver se eu te abraço. Eu acompanho essa série, eu acho que esse é o quinto episódio, mas eu acompanho essa série, é muito da hora. O Júlio foi para você galera, para você que ganha de todos, para você que acompanha o canal. O Júlio é o foda do canal, então vamos continuar o vídeo aqui, né. Eu quero novamente esse. É muito barato. do pessoal. Não do seu preço. Eu quero preenunciar talvez, porque eu quero preço. Eu vou olhar o preço. Não do seu qualidade. Gente, a qualidade tem um bom medo, eu nunca pego. Não se pego bem, eu pego. Qualidade tem um bom medo, é o seu novo. A qualidade tem um bom medo, não é verdade, mas é qualidade. Se não sou qualidade, vou dar pra você. Acho que sim, o seguinte é que é? A pena... Não sei... Não sei... Paramam-se. Para podermos. Mas não sei que é a palavra. Não sei. É que eu quero falar. Não existe, que é que se lembra. Olha, que mata esse... Não é, não é? Que mata esse fraco? Que mata os grãos e o velho. Que mata os mozinhos. Que mata ele. Que é fraco, velho. Galera. Esqueci o meu negócio. Ah, vou continuar. Ah, até esqueci, mano. Quero falar, mano. Não vou com a cara de quem tá assistindo. De quem tá assistindo. De quem tá assistindo, vê que eu tô com o outro. Ele tem o longo do mérito. Não faço isso. Não quero ver o meu negócio. Só que tinha outro dia mais legal. Coloca isso aqui. Vai ver esse vídeo aqui. Tá te zoando. Ah, velho. Viu? Briga. Eu acho que o vídeo aqui tá no botão. Vai explodir. Vem lá no final. Não vou continuar. Ai. Deixa a briga ver, né? Vai começar. A briga já tem que começar. É, a gente briga. Ah não véi, o capetinho é mesmo véi, não, deixa, esse capeta quando ele vem, eu não tenho noção, ele fica valendo, ele é o capeta né, ele pode, nossa não podemos fazer nada, é problema é ter esse bicho pra se ele pegar e se fuder, se não tiver como ele explora, tem que saber novidar, daí eu sou muito burro, acho que estou, pra quem sabe deixa nos comentários, a pessoa nem deixou a mulher bem agora, se não pegar a arma, se não pegar sem respaldo, vou roupa lá dentro, vamos roubar, vamos roxar e vamos pro bolinhão, desespera, troquinou ali, vou deixar noblinhão da mot depression, cumilão chocol원이 air, Véi, se desvio de um, acho que vai ser bom. Que merda, que merda. Não, não. Eu preciso de uma coisa de diferença com você porque... Quando ele chega a passar, a flecha de 20, 20, 21, o pfaléu veio, que tava de tudo. Ele toda hora. Ele vai ficando mais, mais, tu vendo? Vou dar esses caras chatos e me deixa bater comigo na parada, me deixa as paradas, não Vou dar esse tipo de modo, não? Prato, eu vou deixar uma procurada, não é? Ah, procurando, só que são já mil e menos Vale, não é? Ah, este é de tudo, não é? Se você tem muito alto, eu já falo É, galera, eu estou vendo o canal do Pê, mas ele está sendo fulgado Nenhum vídeo lá que eu divulguei o canal, o terceiro canal, que eu divulguei o terceiro canal do Pê Você vai lá, eu não vou deixar ali o final, porque vocês é folgado, ele vai acompanhar o canal Vocês ficam lá vendo o canal de outra pessoa, então procura no canal, eu não vou deixar o canal do Pê Eu vou deixar o canal do Pê Eu vou deixar o canal do Pê Eu vou deixar o canal do Pê É, eu acho que não vivo isso. Eu vou pegar os melhores que eu gosto. Não, vou pegar os piores que me encantam. Ah, vou pegar os piores que me encantam, né? Mas eu tô pensando se eu fosse um quadril novo. Eu tô pensando, né? Eu tô pensando direitinho, né? Eu tô pensando direitinho, né? Pra vocês... não, vai ter quadril novo. Qualquer vídeo que você achar, você manda... Nesse vídeo de semana perguntas, aí eu vou responder no vídeo. Vou gravar um vídeo. Tá, galera. Ah, galera, tem um vídeo que eu coloque lá. Manda em ver na fila. É um vídeo bonitinho. Vocês vão nesse vídeo. Eu vou deixar dentro do vídeo. Eu fiz um vídeo. Aí eu coloquei. Tia, tá nesse negócio. Eu não sei. Mas o que é que... Tipo, deixa eu ver. Ah, não. Manda uma pergunta. Desafio. Eu vou saber. Que eu gratuito a teólogos crescido. Tia, do lado de volta... Eu tô certeza que vai me ligar, viu? Fazendo o preço, né? Eu acho que vou dar um pouquinho móvel. Eu acho que vou dar um pouquinho móvel ali. Móvel, caralho, meu. P anschar no fim de semana. E aí, oi... Eu acho que... Tem aqui dentro de uma coisa. Oi... Tem aqui dentro de uma coisa. Oi... Oi... Tem aqui dentro de uma coisa. A Gente doce... É então, né? É... Oi... Oi... Tem aqui dentro de uma coisa. O que é isso? Vou ter que parar o vídeo, galera. Galera, o vídeo vai ser isso, né? Até a próxima galera, se inscreve. Vá lá no vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês mandar contas. Eu não vou dar perguntas e eu vou responder. Até a próxima galera. Tchau.